Deus, nós aqui estamos pra virar um padre, pra te agradecer pela vida, pra te agradecer pela oportunidade, pra te agradecer, meu Pai, por mais uma vez, por 60 vezes, pra me encontrar, quanto muitos estão no leito, quanto outros estão numa cena fria, quanto outros estão em lá e lá pra cancha, lá lá, lá. Deus, Deus em poder, nos meus amigos agraciados, Senhor, com a sua comunidade, abençoa esse lugar, abençoa esse povo, Pai, aqui no océ visits Deus por nessa cidade, Senhor, liberta, cura, transforma, restaura, aleluia, aqui há pregadores da tua palavra, Senhor, aqui há levinas da tua casa, Pai, a carro dos pastores, Senhor. Ajo mais no chão, olhando, Pai Ajo mais uma derramada, Deus Em nome de Jesus Cristo, Pai Multiplica, Senhor, este pão Vai de contra o orçamento E o qual necessitado, Pai Abençoando aquele que tem E aquele que não tem, Senhor Submita necessidade do Teu povo, Senhor Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém? E graças a Deus, Senhor Amém, Deus Amém